Uma candidatura credível, uma equipa de gente boa, com determinação para dar o seu melhor. Ana Paula é sem dúvida uma mulher determinada com grande força de vontade para ser a Presidente de Junta desta União de Freguesia. Tem um projeto anunciante e está bem consciente que não é fácil ser-se Presidente de Junta de uma Freguesia onde os recursos são escassos. É preciso muito trabalho. Mas Ana Paula, com a sua humildade, sabe. E é, vou dizer, tem muita capacidade de liderança. Aliás, Ana Paula deu provas na Associação de Pais e em tudo o que diz que faz, faz o mesmo. Não se vai só com promessas. É por isso que estamos no caminho certo. Um dia de outubro vamos votar na candidatura de Ana Paula, vamos votar no Partido Socialista. E viva o PS!